Sobre deflação no nosso país, a gente tem falado tanto de inflação, saiu a notícia de deflação, coloca na tela pra mim, nossa manchete principal aqui no UOL, Brasil registra deflação de 0,68% em julho, mas o preço da comida está subindo. A taxa é a menor desde 1980, mas a alta nos 12 meses ainda está em dois dígitos, ainda acima de 10%. Com o impacto da redução do preço dos combustíveis e da energia no Brasil, aí a gente registra uma deflação. O que significa deflação? É a queda de preços de 0,68% em julho. Isso foi o dado divulgado agora pela manhã pelo IBGE. E é claro que a gente quer saber o que isso representa, que deflação é essa, que impacto isso tem para o nosso país e por isso a gente já tem um convidado especial a conversar conosco. É o Eduardo, que já está aqui com a gente, com também o Leonardo Sakamoto e o Joel Pinheiro, que já está aqui com a gente também, Eduardo Moreira, nosso convidado de hoje. Olá, Eduardo! Boa tarde! Não estou te ouvindo, eu acho que é aqui ou é aí? Pronto, acho que agora funcionou, desculpe, perdão. Agora foi. Fabiola, Léo, Joel, boa tarde já, né? Agora passou de meio dia, então boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Joel. Seja bem-vindo, Edu. Olá, Joel. Boa tarde. Olá, Fabiola, Sakamoto. Boas-vindas ao Eduardo. Vamos lá, a gente quer entender, Eduardo, o que significa essa deflação? É óbvio que a gente vai analisar do ponto de vista político isso aqui com o nosso time de hoje. Bolsonaro comemorando certamente esse número, mas queria saber, para a situação crítica que o nosso país enfrenta, de fome, de aumento de pobreza, de miséria, de aumento de preços também, essa deflação já é sentida pela população brasileira, o que ela representa na economia brasileira? Bem, vamos lá, Fabiola. A gente sempre, quando fala de dados econômicos, a gente está falando de médias. Inflação tem muito isso também. Então, às vezes, a gente fala o seguinte, a inflação subiu 1%. Aí um monte de gente reclama quando eu estou participando de um programa, fala assim, 1% porque você não faz as compras que eu faço, porque você viu quanto subiu a carne, você viu quanto subiu o leite, você está doido, você sabe quanto subiu o meu aluguel. Então, esses números, muitas vezes, escondem um monte de coisa. Eu repito muito uma frase, vocês já devem ter ouvido falar do Einstein, que ele dizia que a média é um perigo, que você está com metade do corpo na geladeira, metade no forno, na média você está na temperatura ambiente, na prática você está morto. Então, o que essa inflação nos diz é o seguinte, olha, na média, e aí outro dado importante, em relação ao mês passado, em relação ao mês passado, a gente teve uma queda de menos de 1% ali nos preços. Quando a gente abre um pouco essa média para entender o que está sendo somado ali, a gente vai ver que os combustíveis caíram muito de preço e quando os combustíveis caem muito de preço, você tem um efeito cascata de coisas que são diretamente e imediatamente influenciadas por isso. Por exemplo, o custo do transporte é imediatamente influenciado por isso. E algumas coisas subiram de preço, porque os combustíveis caíram muito de preço, por conta ali de uma medida que o governo tomou e uma medida que, na minha opinião, ela é 100% eleitoreira, porque foi feito assim meses antes, poucos meses antes da eleição, e faz parte de um pacote, um pacotão, que é um pacotão que eu, Eduardo, chamo de um pacotão de compra de votos. Você faz dois meses antes da eleição uma mudança brusca na forma como, enfim, é calculado ali o preço da gasolina, do etanol, etc., diminuindo muito o ICMS, que é um imposto que abastece os cofres dos estados e municípios. E não tem problema você mexer na forma como os impostos são cobrados, desde que isso seja combinado com todo mundo, para você não deixar ninguém ali, enfim, sem ter como bancar a educação, a saúde, os custos que esses estados e municípios têm. Mas isso foi feito de uma maneira repentina, de uma maneira forçada, e acabou tendo um impacto que o governo queria, que foi fazer cair bruscamente o preço do combustível. Junto com isso, você teve também ali o pico do conflito entre Rússia e Ucrânia, onde o petróleo chegou a valer mais do que 130 dólares o barril. Também você teve uma queda nesse barril. Então, comparado com os meses anteriores, a gente teve uma queda muito grande dos combustíveis. A energia cai, e um até dos motivos da energia cair também de preço, é que parte da nossa energia depende do preço dos combustíveis. A gente tem várias termoelétricas, por exemplo, que usam, que queimam o combustível para poder gerar energia. Agora, o que subiu de preço, então? Os alimentos subiram de preço. Então, o leite, por exemplo, subiu 25%. É muita coisa. Em um mês, você tem uma alta de 25%. E outros alimentos também subiram. Aí você me pergunta, está melhor ou está pior? Aí as pessoas têm que ver o seguinte, quais são os seus custos? Quanto do seu orçamento é representado pela comida? Quanto do seu orçamento é representado pelo transporte? Quanto do seu orçamento é representado pela carne, pelo aluguel e etc.? Aí cada pessoa vai ter uma realidade diferente. Fazendo assim, a grosso modo, para as pessoas muito pobres, piorou muito. Para as pessoas da classe média, existe uma sensação de alívio, sim, porque os combustíveis têm um impacto grande. E para as pessoas que são muito ricas, a verdade é que isso não faz tanta diferença, porque junto com a inflação, subiu muito a taxa de juros no Brasil, que veio ali de 2% para quase 14%. Então, essas pessoas têm o poder de compra delas, mantido pelas aplicações que elas têm no mercado financeiro. Então, para o pobre, continua a piorar, porque os alimentos subiram muito. Para a classe média, teve um alívio esse mês em relação ao mês passado. E para os muito ricos, segue ali a proteção do rentismo da taxa de juros em relação ao aumento dos preços.